Nossa, eu espero que saia o Neymar pulando do ônibus, deu um mortal carpado bolado no pináculo. Daí faz um monte de... E foda-se. Vocês viram, o emote é um chi mesmo. Mano, eu nunca vi um trailer tão falso na minha vida, cara. Tudo que mostrou nesse trailer não existe no Fortnite. Vocês viram, né, velho? Mas foi da hora. Não, mano, se liga. Nossa. Ah, velho, eu me segurei pra não rir. Fechou tomando tiro. Skin de pro player, tá caro skin de pro player aqui. Os caras usando minigun, nem tem mais minigun no jogo. Jogaram a granada ali. A granada demorou 52 minutos pra explodir. Chegou com o carro ali, o Neymar, muito louco. Mentira que esse carro não anda rápido assim, sem a roda padrão na areia. Olha lá, primeira falsidade. Aí ele vai e mandou uma bica. Eu achei que ele ia dar um chutão e ia lá pra explosão. Ia lá pro negócio. Aí ele vai e anda com a granada, vai e faz ele lá, chuta. Ele transforma enquanto chuta. Se liga na explosão dessa granada, moleque. Que tipo de granada potente é essa? Olha lá, mano. Caraca. Ah, muito foda, gostei. Ó o emote, gente, confirmado. Esse aqui vai ser o emote, hein, mano. Não tem como não ser. Ó, vendo assim, eu já gostei mais desse estilo de armadura, hein. Ah, gente, é só um trailer de divulgação, né, velho? Obviamente que eu tô zoando, velho. Não precisa ser real. Ah, mas ó, ó, ó. Tem coisa explosiva aqui, hein, ó. A Epic nunca deixa nada passar. Tem coisa explosiva aqui, por isso que explodiu mais. Não foi só a granadinha, não, hein. Ó o emote. Vocês acham que vai ter pelo menos um emote embutido? Alguma coisa aqui, ó. Ele meio que destransforma no meio da partida. Ele transforma nessa versão e destransforma também. Muito legal. Tem o Peixoto no trailer, eu já gostei, cara. O trailer é legal. Mano, as cinemáticas do Fortnite estão cada vez mais legais, cara. Exclusividade do passe de batalha. Maravilha. Neymar Júnior, Júnior, liberto. Desbloqueio o traje dele. Valo, cura no modo criativo e participe do campeonato Neymar Júnior. Vamos lá. O Neymar Júnior não pode mais ser contido. A partir dessa semana, mais especificamente dia 27 de abril, encare as tarefas dele do passe de batalha e desbloqueio o traje e outros itens do seu conjunto de alta octanagem. Ao completar as tarefas do Neymar Júnior e as tarefas de raridade épica, você vai desbloquear e liberar as formas primais dele. Além disso, entre no modo criativo para visitar a central de boas-vindas e a ilha criadas pelos jogadores e inspiradas pela chegada do Neymar Júnior. Você ainda pode competir no campeonato Neymar Júnior pela chance de ganhar chuteiras personalizadas da equipe do Neymar Júnior na Puma. É aquela chuteira que ele postou no Instagram ontem, né, velho? Deve ser caro, hein? Deve ser caro. Pô, eu quero ganhar! Alguma coisa que eu vou usar. O que eu vou fazer com a chuteira? Ah, o campeonato está mais para baixo. Depois a gente vê. Você tem gols para marcar, tarefas Neymar Júnior e recompensas. Todas as tarefas do Neymar disponíveis como parte do passe, blá, 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 serão disponibilizadas no dia 27 com atualização. Vamos ver as tarefas abaixo. Opa! Olha isso aqui, gente. Olha, tem a bolinha aqui agora numa versão normal. Naquela outra imagem estava a bolinha dourada. Agora tem a bolinha na versão normal. Com o F do Fortnite. E aqui esse 10 talvez seja o emoticon, né? Vamos ver. Loucura total no modo criativo. O Neymar Júnior e a Puma vão invadir o modo criativo no Fortnite dia 27 de abril a 4 de maio. Nesse período, confira a central de boas-vindas com temática parisiense, feita pelos criadores da comunidade... Depois de desbloquear a bola de futebol da primeira tarefa do Neymar, leve-a para o campo de futebol da central. Além disso, quando estiver pronto para entrar em ação, você pode entrar na fila da lista de partidas da Arena Loucura Total, criada pelos membros da comunidade... Essa experiência de combate casual criada para comemorar a chegada do Neymar vai ficar em destaque com uma lista de partidas das 10 da manhã, do 27 de abril até 30 de abril, 10 da manhã. Então, três dias aí para jogar a paradinha do criativo. Então, terça-feira, a partir de terça-feira tem muita coisa no jogo, desafios do Neymar, coisa no criativo para a gente fazer, coisa pacete. Arena Loucura Total apresenta combates 8x8 com potencializadores e ressurgimentos infinitos habilitados. Vamos jogar na live. Ganhe ouro eliminando os jogadores e depois use o ouro para desbloquear aprimoramentos e bônus especiais para você e sua equipe. Ganhe a primeira equipe para alcançar as duas eliminações. Campeonato do Neymar. Participe para ter a chance de ganhar um par de chuteiras personalizadas. Leve para casa um pedacinho do mundo primal. Em 28 de abril, que é quarta-feira, os jogadores poderão competir no Campeonato Neymar Júnior por uma chance de ganhar um par de chuteiras personalizadas, inspiradas na forma primal do Neymar Júnior, Canarinho. Ah, o nome da forma aqui é Canarinho. O melhor jogador por região nesse torneio solo receberá em casa um dos itens comemorativos. Os jogadores também podem ganhar os novos emoticons giradinha como parte do torneio. Emoticons giradinha? Qual é esse emoticon aqui, mano? Tá, então é um torneio solo. O melhor por região. Então é um por região no solo. Nossa, caraca, velho. Então, ah, tá, ó. Nessa imagem aqui, a gente vê aqui embaixo. Minha câmera tá bem em cima, né, velho? Como eu tiro daqui? Tá vendo aqui embaixo que tem uma imagenzinha do emoticon rodando a bola? Então, provavelmente, esse é o emoticon giradinha. E tá, vamos lá ver, então, agora os desafios, beleza? Bom, pra fazer o desafio, tarefas épicas pra ganhar variantes do Canarinho e mais. E não são só as tarefas do Neymar que rendem recompensas ao concluir certo número de tarefas épicas do capítulo 2, do capítulo 6, você vai desbloquear mais itens do conjunto dele. As recompensas do Neymar Júnior que podem ser desbloqueadas assim são em ordem. O spray, o pai tá 1, o emoticon chute furtivo, o gesto de comemoração tá favorável, asa delta acrobacia aérea, e o estilo Canarinho do traje Neymar Júnior, picareta, golpe do jaguar, e asa delta acrobacia aérea. Assim que você desbloquear o estilo Canarinho do traje Neymar, use o gesto para despertar outra forma primal dele, baseada no look Canarinho, com o estilo padrão, o estilo Canarinho, e duas formas primárias. O traje Neymar tem quatro versões diferentes. Então, quando a gente desbloquear a versão Canarinho, é só usar o emote dele para ganhar essa outra variação primal. Beleza? Cadê os desafios? Peraí, perdi. Cadê os desafios, gente? Aqui os desafios. Os desafios são o seguinte. Converse com um jogador de futebol na ilha. Personagens que ama um futebol na ilha, bate aquele papo na moral. Desbloqueie o brinquedo, gesto da bola de futebol, e um instant art do Neymar. Então, é só falar um personagem de futebol na ilha. Conclua três tarefas de jogadores de futebol da ilha. Um bom jogador sempre ajuda os companheiros. Desbloqueie a tela de carregamento artilheiro com a temática do Neymar. Depois, conclua cinco tarefas de jogador de futebol da ilha. Torne-se um verdadeiro asso. Desbloqueie o traje. Faça um lançamento de 500 metros com brinquedo. Bola de futebol, como o Neymar. Nossa, faz muito, muito tempo que eu não vi um desafio assim de brinquedo. Lembro muito de fazer esses desafios de brinquedo, de, ah, use o brinquedo por não sei quantos metros. Capítulo passado. Então, lançando por 500 metros, desbloqueie o acessório para as costas. Troféu, joinha. Marque um gol com brinquedo. Bola de futebol, como o Neymar. Então, usando a skin do Neymar, você vai lá e marca um gol usando o brinquedo para desbloquear a picareta golpe do Jaguar. Elimine três oponentes, como o Neymar. Conclua esse objetivo para liberar o seu interior. Primal. Todos os desafios fáceis, rapidinho de fazer, né? Terça-feira na live a gente vai fazer tudo certinho. Vai dar para explicar melhor. Essa tarefa desbloqueia o gesto... O gesto mutido para o Neymar que desperta uma de suas formas primais. Maravilha. Interessante. Então, tem muita coisa legal. Terça-feira cheia de novidades, hein? Eu só quero saber do estilo dourado da bolinha, hein, mano? Será que estava errado? Será que não era? O estilo dourado. Então, falar com o personagem. Fazer três tarefas de jogadores de futebol na ilha. Esse é o mais chatinho. Concluir cinco tarefas de jogadores de futebol na ilha. Lançamento com o brinquedo é fácil. Marcar o gol com o brinquedo é fácil. Eliminar três oponentes com o Neymar também é fácil. E depois que desbloquear o estilo primal, é só fazer o gesto para pegar esse estilo aqui, vermelho e azul. Regras oficiais do campeonato Neymar. Então, mano, nem sei se eu vou participar desse campeonato ou não. Um campeonato solo para ganhar uma chuteira, ficando no top 1. Impossível. Bom, a página das regras do campeonato está off. Mas é um dia depois, um dia 28, quarta-feira, não sei o horário ainda. É solo, o campeonato é solo. Será que no jogo está aparecendo recompensas e o campe já? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Pelo trailer, parece que tem um outro emote embutido próprio, né? É que, obviamente, eles não vão colocar nas recompensas do passe porque o emote é embutido. Então, já vem com a skin para ele se transformar nesse estilo aqui, né? Não está aparecendo ainda, gente. Os itens não estão aparecendo ainda. Vamos ver o campeonato. Será que é esse que está branco? Não, também não é. Não é. Não é. O campeonato do Neymar também não está aqui ainda, então não dá para saber o horário. Nem as regras no site dá para ler direito. Está bugado. Não tem nada no passe ainda, na aba do Neymar. Está tudo ainda secreto. O campeonato do Neymar também não está com o horário disponível ainda. Assim que sair, eu posto só no Twitter. Não é RT em alguém que postar. Fique esperto, tá? Eu nem vou participar desse campeonato, mano. Solo e tem que ficar no top 1 de cada região? Impossível, mano.